Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um dia aqui do canal, quem vos fala é o Moluskete, vamos para mais um episódio de Master of Taxes Raincoes, depois da gente resolver o caso do Assassino dos Pregos, hoje nós continuaremos e voltamos aqui para a agência, todo mundo vivo, todo mundo bem, né? Você tá sério, um executivo dos Peace Creepers estava recebendo o suborno da igreja? Se o que o diretor Yomi disse, isso deveria ser considerado verdade, mesmo que não seja. E sobre o padre ser o homem dos pregos? Bom, isso vai ser publicizado, vai ser publicizado, vai ser anunciado em público, desculpa, como verdade. Parece que o desejo maior do padre de salvar os outros fez ele virar ele mesmo, o homem dos pregos. Ele viu as pessoas desejando vingança pelos pregados na floresta, então ele decidiu que precisava salvar eles. Esse foi o motivo. Tudo isso poderia ser uma história feita pelos Peace Creepers. E sobre o gatinho criminoso? Você quer dizer o copiador, né? Aquilo foi publicado já. Eles dizem que o copiador tinha uma grande admiração para o verdadeiro homem dos pregos. E no final, ele caiu em tanta culpa que ele se envenenou. Nada disso realmente faz sentido. É, isso certamente não parece como morte envenenado para mim. É como se eles estiverem... Aqui diz, né? E no final, eles acabaram morrendo, né? Se mataram envenenado. Só que a gente sabe o que aconteceu. A Shinigami levou. Fui eu. Eu que fiz tudo isso com o detetive, ajoelhado ali, que está em penitência. Isso faria mais sentido se o Yomi matasse ele de alguma maneira. Especialmente quando você considera o tempo. Ele faria qualquer coisa sem piscar um olho. Yomi Hellsmile. O diretor dos Peacekeepers. O líder dos nossos inimigos. Eu ouvi falar que ele pilota um dragão. Não, é uma moto. No que eu investiguei, a influência dos Peacekeepers está sendo cresce... Ela cresceu, né? Ela se desenvolveu na volta da Corporação Amaterasu. Tem algum tipo de poder lutando por aí. Parece que eles têm um caminho interno. Eu ouvi que o seu chefe, Yomi, é extraordinariamente perigoso. Extraordinário. Então ele é muito normal? Que assustador. É até uma questão de tempo até que os Peacekeepers ganham o completo controle sobre a Corporação. Quando isso acontecer, eles podem certamente atacar a WDO. Talvez a WDO tenha feito seu movimento porque eles viram os sinais de aviso. Se esse é o caso, isso teria alguma coisa a ver com o Segredo Ultimate de Kanaiward. Oh, qual é o negócio com o Ultimate Segredo de Kanaiward? A gente ainda não sabe nada sobre isso, hein? Parece que não tem nada a ver com o Incidente do Homem dos Pregos. Eu fico pensando que poderia ser. Ai, tanta coisa pra lidar. Isso soa cansativo. Eu não te disse isso desde o início? A gente tem que obedecer as ordens do número 1. Não importa o quão difícil elas sejam. Bom, a gente tem uns mestres detetives talentosos juntados aqui. Eu tenho certeza que a gente ficará bem. Tanto não... Tudo muda de agora em diante. Yuma, você pode sentar agora. Ah, minhas pernas se sentem cansativas. Não, não baixe seu pescoço pela dureza de agora em diante. Pelo desejo de todo mundo, entendido? Entendido. Ei, a gente trabalhou tão duro. Eu também estou tão estressado que eu poderia morrer. Oh, espere, mas eu não posso morrer. Ah, eu estou bem cansado, né, mano? A gente tem um visitante? Isso é estranho. Yuma, você pode lidar com isso? Certamente. Eu tenho que abrir a porta para o visitante? Oh, molequinho! Oh, é você! Meu pai está de volta em segurança em casa. Tudo graças a você. Muito obrigado por nos ajudar. De nada. Não, eu apenas... Bom, eu fico feliz por você. Ah, parece que você está sendo agradecido. Você estava ajoelhado alguns momentos atrás. Fique quieto. Tem mais uma coisa que eu gostaria de perguntar para você. O que é? Mais alguém morreu ou algo do tipo? Você jogaria a bola comigo? Hã? A bola? Mas está chovendo. Na realidade, certamente. Vamos jogar. Pedido inusitado, né? Tipo, vamos jogar bola. A chuva que não para. Minhas memórias ainda estão longe como chuva. Minhas mãos ainda têm dificuldade de pegar alguma coisa. Que bonitinho. Eu ainda estou perdido. É certo para mim estar aqui agora? Mas com a luva de beisebol com a minha mão, meu coração de certa forma se sente mais leve. Mais brilhante, né? Por que eu gostaria de ser um detetive? Parece pelo desejo de algo tão pequeno que se encaixa na minha mão. Talvez eu deva dar um pouco de crédito para mim por essa pequena realização. Então, por um pouquinho, eu acho que eu continuarei pretendendo ser um detetive. A gente tem que sentar e descobrir o nosso próprio motivo, né, mano? Olha que bonitinho, mano. A gente ficou jogando bolinha com o leque, né? Pô, maneirinho, maneirinho. Bonitinha essa parada. Bom, vamos ver. Resultados, dedução, S. Julgamento, A. Rom, S. Estamina, A. Final, A. Ah, não fui tão mal, né, mano? Pô, subi de nível. Pô, acho que eu me saí relativamente bem, né, cara? Você quer salvar? Vamos, né? Já estamos aqui, né? Pô, eu estou gostando, gente. Estou ficando feliz com o meu progresso. Parece que o meu progresso não está sendo ruim, não, mano. Então, vamos lá. Achei que ia ser pior, tá ligado? Mas estou suavizito na nave, tá ligado? Muito bom. Agora, vamos ver o que a gente vai seguir. Talvez a gente, os próximos capítulos envolvam, né, o diretor dos Peacekeepers. É aquele cara lá, mó macabro, que cuspiu na cara do meu chefe no episódio passado. A gente não pode se esquecer desse pequeno detalhe. Um pequeno detalhe muito forte, mano. Tomar um cuspido na cara é uma falta de respeito absurda. E, mano, sei não, mano. Sei não, sei não, sei não. Preocupado. O primeiro caso foi o meu domínio dos pregos. Qual será o que é o próximo? Esse é o segundo caso, né? Rostos não pintados no uniforme pela janela. Esse não é o verdadeiro eu. Com isso, a mão que chega. E sobre as estrelas, sobre dusk. Na sombra da escola, depois das mentiras da aula, nos restantes de alguém, tinha alguém que foi perdido. Meu Deus, mano. Olha, esse segundo caso envolve escola, hein. Um silencioso chamado da cortina. Meu Deus. Vamos para o capítulo 2, então, né? Chefe? Tá tudo bem? O que é que ele tava fugindo, mano? Bom dia pra todo mundo. Chefe, você parece tão limpo hoje. Você parece como a Lara. É a Lara. Como você poderia errar os dois? Oh, você tá certa. Que maravilhosa surpresa. O chefe se foi indo quando eu estive aqui. Isso faz toda a nossa hora de reunião. O que o velho tá fazendo? Ele sempre reclama quando os outros estão atrasados. O chefe subitamente desapareceu. De acordo com a minha dedução, o seu corpo foi desmembrado e foi colocado numa caixa de papelão. Isso é horrível. Coitado do chefe, mano. Fico pensando o que aconteceu com o chefe Yako. Parece que o casaco de chuva do chefe não tá aqui. Ele deve ter saído. A mesa dele também tá aberta. Parece que tem alguma coisa que deve. Não tem uma grande quantidade significante de dinheiro. Apenas o suficiente pra fazer compras. Considerando que o refrigerador tá vazio, ele deve ter saído pra tomar o café da manhã. Isso tá certo, Lara. O chefe Yako disse que ele foi pegar um café da manhã antes que todo mundo se juntasse aqui. Ele me disse pra dizer pra todo mundo. Esse é o porquê eu acabei de fazer isso. Por que você não disse pra nós anteriormente? Ah, então sem nenhum corpo desmembrado. Você é tão perceptível, Lara. Com a minha lógica, tudo é possível. Mano, é foda, né? Esse é o jargão da Lara. Você é como uma verdadeira detetive. Todo mundo aqui é um verdadeiro detetive. Ah, bom, tem um trainee que fica vagando por aqui. Que otário! Eu não sou a única que pode sacanear o mestre. Um desses dias, eu pegarei esse detetive baixinho Vou colocar ele numa boneca aglutiva. Mesmo se ele é um trainee, ele ainda é um detetive. A gente não discrimina aqui. O quê? Você tá do lado do novato? Ele é um trainee que nem mesmo tem um instintivo de detetive. Nem ferrando que eu vou reconhecer ele como verdadeiro detetive. Certo, Vivian? Oh, não precisa se preocupar. Eu comerei o café da manhã antes de chegar até aí. Você nem mesmo tá escutando. Eu fico pensando porque o chefe tá demorando tanto. Talvez ele tenha parado... tenha parado em algum... se encontrado com alguns caras. Ele tá sempre comendo algo do tipo... Essa é a especialidade que a Naiward adultos e crianças parecem amar essa cidade. Eu testemunhei pessoas se alinhando tanto em Kamasaki e Distrito de Ima. Todo mundo parece tão... Não sei o que é gloomy aqui na volta porque eles comem aquela porcaria como uns esquisitões do país. Ei, novato. Vai fazer alguma coisa pelo chefe. Você é bom cozinhando, não é? Na realidade, devido à minha amnésia, eu não posso fazer nada bom. O quê? Você é um inútil, seu novato. Eu sou a única que chamo o mestre de inútil. Tudo sobre essa cidade é obscuro. Isso tá me fazendo ficar louco. Eu piso fora e eu fico molhado de chuva. Tudo que eu escuto são chuvas. Não tem música em lugar nenhum. Ah, eu sei. O que essa cidade precisa é apenas verdade ou justiça. É entretenimento de alto nível. Esse é onde eu vou, né? Tá, é hora de explodir algumas mentes com minha apresentação, né? Sim, eu sou um cantor, um dançarino e um detetive de super estar. Minha maravilhosa voz vai ecoar através dessa cidade. Eu mostrarei pra eles o que eles vão reconhecer como um verdadeiro entretenimento. Eu apenas estou fazendo isso pra trazer um pouco de vida pra essa cidade incômoda. Não porque é como se eu quisesse pegar garotas ou algo do tipo. Ninguém perguntou e ele já tá fazendo desculpas. Ah, eu tipo o comportamento de mentiroso. Ah, isso me lembra. Eu acabei de escrever um som. Eu agraciarei vocês agora com um tratamento especial. Ele vai tocar mal. Ah, cara, você sempre tem o pior timing. Essas perseguições de manhã estão me matando. Como assim, perseguições de manhã? O que aconteceu, chefe? São os peacekeepers. Eles têm me seguido desde que eu saí. Eu tava correndo pra que eles caíssem fora do meu raço, mas eles se recusaram a me deixar. Ah, essa é a maior corrida que eu fiz em muito tempo. Minhas costas estão doendo. Então eles apenas perseguiram você? E por que você não deixou eles fazerem isso? Como se eu fosse que quiser me encontrar no início da manhã com alguns peacekeepers? Não, não tem interesse. Aliás, tem alguma coisa se eles apenas quisessem me seguir. Mas tem uma chance de que eles queiram atentar contra a minha vida. Apenas por caminhar por aí? Não tem como. Eu não sei sobre isso. Desde que eles ficaram bem sérios desde o caso do Homem dos Pregos. Desculpe. A gente tem mais coisa pra se preocupar sobre o Ultimate Segredo de cada Iward. Eu acho que a gente tem que ficar um pouco na baixada. Bom, a WDO nunca disse que a gente precisa descobrir numa certa data. Vamos ficar embaixo do rio até que as coisas se acalmem. Sim, é a melhor coisa pra fazer. Vamos fazer isso. Não vai ficar embaixo do rio? Tão passivo como sempre. Enquanto você estava se escondendo a gente não pode perder o que a gente construiu aqui. Bom, não. Não é meu estilo apenas esperar pro oponente fazer o seu movimento. Eu tomarei a iniciativa. Segura, Halara. Onde você pensa que está indo? Tem uma coisa que eu quero olhar. Não precisa se preocupar. Não importa quantos peacekeepers virem atrás de mim, eu ficarei bem. Sim, ela vai cagar todo mundo na pau. Eu posso ir com ela. Eu acho que é isso. A Lara ficará bem. Eu apenas não quero ser mais arrastado pra nenhuma confusão. Droga, mestre detetive são tão egoístas. Nós podemos ouvir você. Bom, muito bom. Eu espero que vocês aprendam uma auto-restrição. Será que eu devo manter olho na Lara? Apenas ter certeza que nenhuma briga vai acontecer. Você, Fubuki? Isso faz eu ficar um pouco mais preocupado. Essa é uma grande ideia. Sim, Fubuki, por favor, faça time com a Lara. Entendido. Estou indo. A saída é por aqui. Você tem certeza que mandar a Fubuki é uma boa ideia? Do jeito que ela acha, Fubuki tem um dos poderes mais fortes de todos os mestres detetives. Ela será uma grande ajuda em tempos de confusão. O que é a maior? Um dos maiores? Aquela menina realmente é fantástica? Ela certamente não parece. É hora para a gente ir também. A gente precisa encontrar algumas garotas, eu digo, pistas. Eu acabei de pedir para você manter e ficar, tipo, auto-proteção. Não se preocupe. Eu sou o ultimate mestre detetive. Eu não vou causar nenhuma confusão para você. Você tem certeza? O que? Eu não sou tão fraco, eu preciso de algum novato se preocupando comigo. Meus poderes me fazem ser o melhor sobre os olhos que estão na minha volta. Nem mesmo o Peacekeeper tem uma chance. Deceive? Oh, certo. Eu acho que eu colocarei o show especial apenas para você. A gente vai ver o forte dele. Um minuto. Quem sabe quantos dias leva para Deus criar o mundo? Mas eu posso mudar tudo em apenas um minuto. Veja isso. Ele entrou lá. O que está acontecendo na bolsa? O que está acontecendo na bolsa? O que está acontecendo na bolsa? Nem ferrando. O forte dele é se fantasiar. Desce o rico? Você realmente parece como um chefe Yaku. O que você acha? Ah, meu Deus. Não é transformação. Disguise é... Ai, você sabe o nome. Eu odeio quando me esqueço das palavras. Não é fantasia, né? Mas é parecido com isso. Esqueci o sinônimo. Mestre da fantasia é o meu forte. E sua voz também. Eu não imaginaria que a sua fantasia seria tão boa. Sério? Eu acho que eu sou um pouco mais legal do que isso. Minha mochila tem dezenas de ferramentas diferentes lá dentro. Usar elas me permite me fantasiar muito bem, perfeitamente. E aqui você tem. Você apenas não precisa mudar a sua voz e sua aparência, mas seu peso e seu corpo também. Eu sei que isso não é mágica ou alguma habilidade de copiador. Essa é a minha fantasia. É uma técnica altamente refinada. Fantasias não precisam ser exatamente perfeitas. Qualquer um pode estar coberto pelo encaixe da impressão principal. Eu apenas preciso imitar o alvo visualmente e psicologicamente. Para ser honesto, isso coloca um grande peso no meu corpo. Eu pensei que esse detetivezinho aí era só falação. Mas esse garoto não é tão ruim. Disfarce! Ele é o mestre do disfarce. Achei a palavra. Não é fantasia. Meu cérebro estava pensando. Mano, não é fantasia. Não é fantasia. Disfarce. Ele é o mestre do disfarce. Eu acho que ele não é totalmente inútil como você, mestre. Então você entendeu? Com a minha habilidade de disfarce, os peacekeepers nunca estarão na minha cola. De qualquer forma, eu estou saindo para pegar algumas garotas. Eu digo, trabalhar no caso. E o distrito de imã é cheio de fofinhas. Mestres detetives são tão egoístas. A WDO precisa ensinar eles a cooperação. Eu tenho certeza que a Lara e a Dezo Ricos são confiantes em trabalhar sozinha. Se eu quero me tornar um detetive, eu preciso ganhar a mesma confiança que eles têm. Parece que eu nunca terei isso nesse nível. Qual foi, Shinigami? Você nunca apareceu tão séria. Eu acabei de perceber uma boa coisa. Tem muita coisa que você pode fazer se você se fantasiar como qualquer um. Como você sabe. Tudo. Você está pensando sobre algo terrível novamente, né? Terrível. Eu apenas tive um pequeno comportamento natural sobre tudo. Que grosseiro. Você não respeita os direitos de uma deusa da morte. Eu me sinto atacada. Talvez eu apenas saia e vá amedrontar outra pessoa. Aliás, chefe Yaku, o que eu devo fazer? Bom, a gente tem um buraco para segurar por um tempo. Eu vou precisar que você limpe essa sala. Bom, a gente poderia ter amarrado já que a gente está aqui. Você quer que eu limpe a sala? Esse não é um trabalho mais para um dono de casa do que para um detetive? Confie em mim. Isso é parte do dever do detetive. Eu estou contando com você, Yuma. Que cara de pau, mano. Ai, sério. Pô, eu podia seguir um moleque, né, mano? De qualquer forma, eu não esperava que os peacekeepers nos seguissem apenas por caminhar. Agora que é perigoso sair fora. Ah, porque eu vim aqui. Pô, eu deveria ir ajudar o moleque lá do coisa, né? Seria mó legal se eu pudesse andar com ele. E mais um, mestre. Uma caminha aqui, né? Não passa por fim. Eu não acho que esses cigarros estavam aqui antes. O chefe Yaku secretamente está fumando. Eu deveria confrontar ele na próxima vez. Todos esses pontos deixados de fora. Ah, me desculpe. Eu estou no seu caminho da limpeza. Eu não sei sobre os outros. Mas eu concordo nisso de ficar aqui embaixo do escritório. Apenas verdadeiras culturas civilizacionais desenvolvem um caminho de permitir a imobilidade. Desde a frase, detetive de cadeira, a distância física viajada é irrelevante para chegar à verdade. Verdadeiramente, interferência de fora com o que importa a mão pode torcer a verdade de maneiras... Diferente, certo? Isso é certo. Ele ainda não está se movendo. Vivian realmente deve ser um preguiçoso. Limpar a estante de livros, né? Tadinho, mano. A gente tem que limpar tudo. Essa bagunça. Ah, isso é tão entediante. Não tem nenhum corpo decapitado ou algo na rota? Não diga coisas assim. Mas isso é realmente possível nessa cidade. Esse lugar é cheio de mistérios e você está ocupado limpando. Isso é estúpido. Ah, eu deveria estar dormindo nos livros se fosse terminar assim. No livro? No livro da morte. Ah, você provavelmente não se lembra dele. Ei, mestre. O que você lembra? Eu gostaria de responder a resposta para isso. O que é o livro da morte? É o livro que a sua verdade está selada nela. Estava profundamente escondido nas profundezas da WDO, nos depósitos de livros da WDO, quando você encontrou ele. Isso não soa a nenhum sino? Não, afinal. A WDO realmente mantém um livro perigoso como esse. Perigoso? Com licença. Mas são sempre os detetives que querem meu poder. É o poder de obter a verdade, afinal. Ao final, você precisa conquistar o labirinto do mistério para pegar ele. Então, Shinigami. Você assombrou outros detetives antes de mim? Oh, você é o tipo que fica com inveja de ex-namorados? Eu não estou com inveja, nem ciúmes. Eu até penso curioso. Não seria uma coincidência se eu achei o livro da morte? Ou eu quis ganhar esse poder? Se isso é a razão, por que eu não deixei nenhuma nota antes de perder minhas memórias? Desde que você estava morrendo para saber. Eu direi para você, mestre. É um milagre do universo que eu e você nos encontramos. Um verdadeiro milagre. Você e eu estamos conectados pelo destino. Então, vamos nutrir nossa conexão para toda a eternidade. O quê? Que estranho isso, né? Oh, não. O que aconteceu, chefe? Eu estava tão ocupado sendo perseguido pelos peacekeepers, e por isso que eu esqueci de comprar comida. Ah, o meio-dia... Eu não quero perder a metade do dia em um rio como esse. Aliás, eu não posso seguir em frente sem comida ainda. Ah, eu estou ficando mal com fome. Eu vou desmaiar. Isso é um pouco dramático. Eu não tenho escolha. Yuma, eu tenho uma pessoa especial para você. Vai em frente e compre comida. Essa é a nossa missão mais crucial desde a agência dos detetivos noturnos. Mas não é perigoso lá fora? Eu não tenho uma maneira de me proteger com uma Lara ou Deus do Rio. Bom, leve-se de boa. Apenas faça compras e venha direto. Por favor, eu preciso comer o que vêm no distrito Kamasaki. E o distrito Gima também tem bons, mas os de Kamasaki são muito melhores. Chefe, você é incrivelmente egoísta. Eu acho que o tempo não poderia ser melhor. Vamos sair logo desse lugar bizarro. Eu quero ver alguns corpos divertidos. Eu espero que alguém tenha se matado. Vamos. Todo mundo se importa só com cada um de só. Certo, eu irei comprar comida. Mas não me culpe se eu acabar arrastado por uma confusão. Não, não pode acontecer isso. Mantenha sua cabeça baixa, entendido? Pô, a ideia é a gente ficar aqui embaixo pra ficar protegido. Mas aí o cara tá com fome e pede pro novato ir, mano. Aí é difícil, tá ligado? Porra, a vida já foi mais fácil, tá ligado? Tristeza. Eu preciso pegar os meatbuns no distrito Kamasaki. Espero que os peacekeepers não me achem. Tá, aquele cabeção é realmente um tirano. Por que a gente não vai no lixo ali e pega a comidinha? Tá, vamos pro distrito Kamasaki pegar a comidinha, né? Eu tenho certeza que no meio desse caminho a gente vai encontrar uns B.O., mano. A gente sempre acaba encontrando os B.O., mano. Caraca, mano. Sempre, 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 sempre. No meio do caminho rola uma treta aí. A gente tá lá. Quando vê, a gente já tá envolvido no meio da treta. Vocês viram esse negócio do livro da morte, mano? Interessante. Parece que o Yuma leu o livro da morte. Tava selado nos fundos da WDO. Isso é meio bizarro, né? Se a gente parar pra pensar um pouquinho. Tá, vamos comprar esses negócios, mestre. Esse negocinho de carne, né? Não sei o que é bans, mas é meatbuns. Então, vamos subir aqui das catacumbas. E temos que evitar confusão com a galera, né? Dos Peacekeepers. Acho que eles não vão me perseguir. Não tem por mim. Eu posso sentir alguns aromas aqui na volta. Tá. Tem uma vendinha aqui, então não tem clientes aqui, então eu deveria ir nela. O que você compartilha, mestre? Você não vai comprar comida pra só? Bom, eu tô um pouco com fome, então eu acho que eu deveria comer também. Olá? Aliás, mestre, eu tenho certeza que você sabe que você é um pouco capaz de causa do seu treinamento detetive. Mas tem alguém observando você das sombras. Não se virem, eles verão você. Você é tão estúpido, amador. Onde é tu? São os Peacekeepers? Algo não soa certo. O cara tá rastejando pra ir. Um Peacekeeper seria muito mais direto, né? A pessoa tá escondida ali. Como ele tá vestido? Bom, tem um casaco de chuva e a sua cabeça tá coberta pelo moletom, né? Eu não acho que é um uniforme da Corporação Materaça. Então não é uma Corporação Materaça? Então quem? Vamos descobrir. Vamos. Escute, mestre. Eu tenho um plano fantástico. Eu chamo isso Operação Caçar o Stalker, Hunter. Eu tenho que ir atrás da pessoa. Vamos pra área underground. Tá, eu vou ter que perseguir ela porque eu tô sendo perseguido por uma pessoa desconhecida, né? Aí eu vou descer aqui pra gente se encontrar com essa pessoa. E a pessoa tá me perseguindo também, né? Eu espiono o nosso Stalker. Continue indo, mestre. Por que você? Me desculpe, cara. Eu tive que desviar, nem vi. Tá, talvez a gente tenha que girar aqui. Nós estamos sendo perseguidos, como eu pensei. Continuindo, mestre. Meu Deus, uma criança jogando. Eita, apertei o botão errado. O que você tá fazendo, mestre? Agora o nosso Stalker tem a alerta máxima. Toma bolinha, menino. Tome cuidado. Obrigado, senhora. Que bonitinha. Tá, vambora. Aqui está o nosso lugar. Eu darei o sinal até que Stalker estiver próximo. Então você pega ele, mestre. Agora. Tô certo. Bora. Eu peguei você. Quem é você? Revele-se. Você me pegou. Mas eu não tô surpresa. Uma garota? Me desculpe por ficar espionando você. Meu nome é Kurumi Wendy. Eu sou da Academia Aeteria. Me perdoe. Mas esse uniforme é da WDO, não é? Sim, sim, é. Eu sabia. Ah, eu tô tão feliz agora. Eu tô com um verdadeiro falando com o mestre detetive em carne. O que foi isso? Agindo toda amigável depois de se pega? Qual o negócio dela? Olhe pra ela. Toda a sua parte está cheia. O quê? É, eu posso apertar suas mãos? Você já está. Ah, você... Me desculpe. Mas eu realmente tô em toque. Pensar que o mestre detetive da WDO realmente está apertando as mãos comigo. Mas eu sou... Ah, por que você tá corando aí? Sh-sh-shinigami. O que eu digo? Você tá sozinha. Lá essa cabeça de ar em troca de mim, estúpida por um minuto. Cara, eu vou procurar algumas caveiras ou algo do tipo. Hum... Eu realmente me desculpe por ficar olhando você por trás, assim. Eu sempre admirei detetives. Eu sempre admirei detetives. Eu sou uma grande fã da World Detective Organization. Uma fã? A WDO tem fã? Com certeza. Você elimina mistérios não resolvidos. Vocês são os maiores detetives, salvando pessoas que precisam. Pra mim, os detetives são campeões da justiça. Ah, me desculpe. Eu acabei me passando um pouquinho. Eu apenas percebi o seu uniforme e eu estava chocada de ver o mestre detetive. Mas eu não poderia chegar e falar com você. Eu fiquei completamente nervosa e insegura comigo mesma. Então, em vez disso, eu comecei a seguir você. Mas eu acabei terminando com uma stalker. Me desculpe. Está tudo bem. Apenas foi um mal entendido. Mesmo assim, detetives mestres realmente são fantásticos. Eu não fui muito confiante em minhas habilidades de stealth, ainda que você me pegou tão facilmente. Ah, eu mal pude confiar nas minhas habilidades de stealth, né? E você me pegou tão facilmente. Eu não fiz muito. Tudo que eu estou fazendo é usando o uniforme da WDO. Eu apenas sou um... Ah, não seja tão modesto. Então, o que o mestre detetive está fazendo o Kanai Ward? Você está investigando alguma coisa? Oh, sim. É sobre a cidade. A cidade? A cidade? Eu estou procurando pelo segredo Ultimate Kanai Ward. Ei, detetive fala demais. Você tem certeza que você deveria estar revelando a sua missão? Eu não estou revelando nada. Ela vive aqui, certo? Talvez ela saiba algo. Eu percebi que eu deveria perguntar enquanto estou aqui. É bom trabalho de perna, sim. Você acha que essa cabeça de ar sabe alguma coisa? O segredo Ultimate Kanai Ward, você quer dizer... Opa! O segredo de pesquisa que a corporação Amaterasu está conduzindo? Você sabe alguma coisa? Sim, mas é... Tipo, um negócio muito... Não há nada claro, né? Não tem como, sério? Você pode me dizer sobre... Qualquer coisa vai ajudar. Sim, fico feliz. Qualquer coisa para ajudar um mestre detetive. Oh, mas... O que está errado? Isso pode ser um pouco incômodo de mim, mas... Em retorno, eu gostaria de pedir um favor. Um favor? Favor? O que você quer dizer? Eu tenho um pedido formal que eu gostaria de fazer para você, detetive. Tem uma coisa que eu preciso descobrir, não importa o que. O que é? Eu sei que detetives e mestres custam um monte de dinheiro para contratar. Isso pode ser uma proposta presuntosa minha em troca ou em vés, mas... Eu posso oferecer para você essa informação no lugar de dinheiro? Oh, então ela está tentando fazer um negócio com o detetive. Essa garotinha pentelha realmente merece ser morta. Eu apenas preciso que você me ajude um pouco na minha investigação. Se você decidir fazer esse trabalho para mim... Eu te direi tudo o que eu sei sobre o ultimate segredo de Canaiward. Incluindo a pesquisa secreta que a corporação Amaterasu está fazendo em Chaves. Hum, o que eu devo fazer? O chefe Yako me disse para ficar com a cabeça abaixo. Não me diga que você vai aceitar um trabalho de uma cabeça e peito de ar aqui. Apenas tentando barganhar com você, dando um grande tiro. Mas ela provavelmente não tem nada. Isso pode ser verdade, mas... Eu sei que isso é difícil para mim, mas eu realmente quero saber a verdade. Você realmente pode me ouvir, por favor. Certamente. Até aí, eu quero ouvir o que você tem para dizer primeiro. Sério? Obrigado. Ei, o que você está pensando? Não tem tempo para desperdiçar com essa Ada aí. A gente apenas vai conversar um pouquinho. Se ela realmente estiver em uma confusão, eu gostaria de ajudar. Eu não acho que detetives são campeões da justiça, como ela disse. Mas eu também não quero arruinar a imagem que ela tem da gente. Você é apenas um trainee e você pensa que representa todos os detetives? Você sempre depende dos outros para ajudar quando você está em confusão e agora você pensa que representa todos os detetives? Você é o pervertido que está sempre perto observando os peitos das mulheres e você pensa que representa todos os detetives? Eu não estava fazendo isso. O que está errado? Você está bem? É porque você estava olhando seus peitos. Que tipo de poder é esse? Oh, me desculpe. Eu estou bem. Eu apenas fiquei nervosa e meus batimentos cardíacos aumentaram. Eu não tenho me senti nervosa desde que eu fui perseguida pelos peitos keepers. Você foi perseguida pelos peitos keepers? Por quê? É constrangedor. Nada muito sério que eu preciso dizer para você. Então, sobre o meu pedido. É sobre um certo incidente que aconteceu na minha escola. O que aconteceu? Se você não se importa, você acha que pode vir na escola comigo? Seria mais fácil explicar para você se você viu por si só. É apenas 10 minutos do ônibus. Está tudo bem com você? Bom, se é apenas 10 minutos, certamente vamos embora. Obrigado. É por aqui. A Shinigami está puta, né? Com ciúmes. Basta uma garotinha de ensino médio bater os olhos em você e você é arrastado assim. Essa não é minha intenção. Aliás, você lembra o que você sempre estava me dizendo? Que é patético fugir de um caso? Eu não quero ser patético. Eu não quero ver isso pateticamente. Para quem? Para a garota dos peitos grandes? O que? Eu não acho que ela é feia afinal. Tanto faz. Você está sozinha. Por que você está tão brabo? Você deveria saber que eu me recusarei a usar meus poderes para os seus desejos vulgares. Eu não sei o que ela quer que você faça. Mas você está sozinha lidando com isso. Certo. Não precisa me dizer mais. Eu cuidarei disso eu mesmo. Eu tenho certeza que você estará implorando pela minha ajuda logo, logo. Vai em frente. E brinque de detetive com a peituda enquanto você quer. Qual o seu problema? Master detetive? O que tem de errado? É por aqui. Indo. Cara, a Shinigami realmente está com ciúminha, tá ligado? Está com ciúminha da menina dos peitos grandes. Ai, cara. Cara, que doideira aí. Olha só que doideira. A mina sabe alguma coisa sobre as pesquisas que são sendo realizadas pela corporação Amaterasu. Olha que maluquice, né, mano? Olha que doideira. Tá. Mas vamos continuar no próximo episódio. ver exatamente o que a Kurumi Wendy tem para nos dizer. Espero que vocês tenham gostado de mais um episódio. Começamos o capítulo 1 agora, né? Definitivamente. É o capítulo 2, eu acho. Enfim, seguiremos, né? Depois do Homem dos Pregos, temos uma longa história pela frente. Um abraço, musquete. Até amanhã. Valeu e falou!